Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Gente, tem um pássaro muito feliz aqui em casa e ele está cantando há mais de meia hora. Eu parei esperando que ele também parasse, mas ele não parou. Então, se vocês ouvirem o canto dele, ele está muito feliz ali na janela cantando. E eu não queria mexer com o bichinho, né? Vamos ouvir o canto deste pássaro alegrando nossa aula de hoje. Então, gente, vamos começar nos situando aqui no tempo. Na aula passada, nós começamos na página 44, fazendo a leitura da carta que Epicuro escreveu a Meneceu falando sobre a felicidade. Que é um conteúdo que nós estamos debatendo ao longo do capítulo 2. Então, nós vimos um pouquinho sobre a história de Epicuro, qual que era a sua filosofia, como que ele acreditava que o ser humano poderia encontrar a felicidade. E nós debatemos a carta, os trechos que estavam na página 44, 45 e dois parágrafos da página 46, que é onde nós estamos hoje. Nós iremos só dar continuação ao conteúdo que nós iniciamos na semana passada. Então, por favor, peço que vocês peguem os livros, abram na página 46. Nós começaremos aqui na página 46, a partir do quarto parágrafo, ok? No finalzinho da coluna aqui da esquerda, já iniciando aqui a coluna da direita. Então, acompanhem comigo a leitura do nosso texto de apoio. Consideremos também que, dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos, leva a direcionar toda a escolha e toda a recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. O que é que ele está nos querendo dizer através desse parágrafo? Nós temos, dentro da nossa vida, vários desejos, várias vontades para que as coisas aconteçam, para que as nossas ações se concretizem, para que tudo se realize. E entre esses desejos, existem os desejos naturais, algumas coisas que são necessárias para você poder viver. Como, por exemplo, nós podemos citar aqui a fome. Pronto. A fome é um desejo plenamente natural. A gente sabe que o nosso organismo é composto de todos os tipos de nutrientes. E quando você sente fome, significa que as suas células estão trabalhando, necessitam receber esse alimento para continuarem trabalhando, continuarem mantendo o seu corpo. Então, esse seria um desejo natural e necessário. Mas nós também temos outros desejos que não são importantes, que não têm uma necessidade, digamos assim, para se alcançar a felicidade ou para se satisfazer dentro da própria vida. E o que Epicuro nos afirma é o seguinte, que nós precisamos conhecer seguramente todos os desejos que nós possuímos. Para saber se aquele desejo é genuinamente necessário, ou se ele é genuinamente importante para constituir a sua felicidade ou não. Tem algumas coisas, como ele disse no final do parágrafo, tem algumas ações que nós fazemos numa tentativa de afastar a dor, de afastar o medo. Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação extremamente complicada. Nós estamos enfrentando uma pandemia a nível global, isso mundial. E eu entendo que a função do jornalismo, por exemplo, é nos deixar informados sobre o que está acontecendo ao redor do mundo. Informar sobre os casos, o aumento dos casos, nível de contaminação, as vidas que estão sendo perdidas, as vidas que estão sendo recuperadas. Eu entendo que essa é a função do jornalismo. Porém, nesse período de sofrimento, de angústia e de dor, algumas pessoas que sentam diante da televisão e que assistem os noticiários, começam a ficar impressionadas, digamos assim, assustadas com o que está acontecendo. E começam a desestabilizar o seu próprio emocional, diante de tanta informação negativa. Então, olha que interessante. Às vezes, é importante que nós mesmos saibamos nos afastar um pouco. No caso desse exemplo prático, afastar um pouco do noticiário, para preservar a sua saúde mental. Porque o nosso corpo, vocês sabem, nós somos uma unidade entre corpo e alma. E se a nossa alma não estiver plena, não estiver feliz, não estiver satisfeita, ela vai refletir no nosso corpo. Existem algumas enfermidades que atacam os seres humanos, que elas começam na sua mente. Não é o seu corpo que está doente, é a sua mente. É a sua alma, é o seu espírito que está angustiado, que está aflito e faz com que isso reflita no seu corpo. Então, até nisso, o Epicuro fala que, às vezes, é necessário, numa forma de nos preservarmos, afastarmos um pouquinho da dor, afastarmos um pouquinho do medo, para tentar preservar o nosso corpo, preservar a nossa felicidade, a nossa mente. Continuando, uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca. E o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. Ou seja, quando o ser humano está pleno, com essa unidade equilibrada, que é a unidade entre alma e corpo, ele sente-se satisfeito. Por isso que nós não podemos, gente, somente cuidar da alma e esquecer do nosso corpo. Por exemplo, ler bons livros, meditar, orar, rezar, tudo isso são ações que podem favorecer e fortalecer a nossa alma. Mas se a gente faz tudo isso e não se alimenta direito, não pratica uma atividade física, por exemplo, ou não mantém uma alimentação equilibrada, saudável, nós estamos favorecendo a alma e prejudicando o corpo. E no futuro nós não estaremos bem. É a mesma coisa de cuidar extremamente do nosso corpo, praticar todos os exercícios, alimentar-se direito, fazer tudo direitinho dentro do corpo, ser extremamente vaidoso pela imagem e esquecer de alimentar a alma. Assim nós também não seremos felizes. Então a existência humana requer um equilíbrio. Requer que nós, seres humanos, estejamos sempre em equilíbrio. Principalmente no que se refere a essa unidade de corpo e alma. Página 47 De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem. Razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. Foi dela que originaram-se todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência. Beleza e justiça. E que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade. E a felicidade é inseparável delas. Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter, e que o mal supremo ou dura pouco ou só nos causa sofrimentos leves, que nega o destino, apresentado por alguns como o senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade ou por acaso, ou por vontade nossa, e que a necessidade é incoercível, o acaso instável. Enquanto nossa vontade é livre, razão pela qual nos acompanham a censura e o louvor, mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito, pelo menos, nos oferece a esperança do perdão dos deuses, por meio das homenagens que lhes prestamos. Ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Olha que interessante. Vocês lembram que na aula anterior eu falei um pouquinho a respeito de Epicuro, sobre o tempo que ele viveu e sobre como, durante a sua existência, ainda era muito presente a ideia da mitologia grega. Não é isso? Vocês conhecem um pouco da mitologia grega porque os filmes, por exemplo, de Hollywood costumam tratar muito a respeito de mitologia, trazem muita cultura grega para as telas. Então, você já deve ter assistido um filme, você já deve ter conhecido uma história mitológica, já deve ter estudado isso. E sabe que na época em que ele viveu, essa presença da mitologia era muito forte. Data-se que, provavelmente, Epicuro nasceu em Atenas em 341 a.C. Então, imagine uma época em que todos os acontecimentos do mundo eram explicados através da existência dos deuses. Então, se o mar está revolto, nós temos lá o deus do mar. Se os céus estão revoltos, nós temos o deus do Hades, está lá para receber as almas, nós temos o deus do Hades. E assim sucessivamente. Então, nesse último parágrafo, ele diz o seguinte, que é melhor a gente acreditar nessa existência da mitologia que nos dá uma esperança de ter no futuro perdão pelas coisas erradas que praticamos, pelas coisas incertas da vida, do que acreditar que tudo que nos acontece é o destino e que nós não estamos livres, que a gente não pode ter uma saída, não pode ter uma situação diferente, que a gente não pode ter um momento diferente, porque já está tudo predestinado através do destino. Entendendo que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois um deus não faz nada ao acaso, nem algo incerto. O sábio não crê que ela proporcione aos homens nenhum bem ou nenhum mal que sejam fundamentais para uma vida feliz, mas sim que dela pode surgir o início de grandes bens e de grandes males. A seu ver, é preferível ser desafortunado e sábio em vez de ser afortunado e tolo. Medita, pois, todas estas coisas e muitas outras a ela congêneres, dia e noite, contigo mesmo e com teus semelhantes, e nunca mais te sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um deus entre os homens, porque não se assemelha absolutamente a um mortal, o homem que vive entre bens imortais. Olha que interessante. Epicuro chama a atenção nesses últimos parágrafos exatamente sobre os bens que nós não podemos adquirir, que não são objetos, não são terras, não são posses, mas que estão dentro da nossa alma e podem nos fazer pessoas plenas, pessoas felizes. Por isso que ele sempre toca a respeito da felicidade, por isso que ele sempre bate na tecla da felicidade, porque esses bens, sabedoria, discernimento, são coisas que irão nos fazer alcançar futuramente a felicidade, sem a necessidade de bens materiais, sem a necessidade de estar com a sua vida em volta para conquistar aquilo que no futuro, depois de você ter conquistado, adquirido, é que você vai perceber que aquilo não traz felicidade. Então, os desejos, da carne, todas as sensações que você poderia adquirir e tudo mais que você acredita que pode trazer felicidade, na verdade, vão te causar um sofrimento futuro e desnecessário. E para que você realmente alcance a felicidade, você precisa ter bons sentimentos, digamos assim, bons sentimentos cultivados dentro de você. Então, não adianta, gente, nós conquistarmos infinitos bens materiais se dentro de nós a nossa alma não está em paz, nós não estamos bem, nós não somos felizes com o que temos, com quem somos. Então, essa é a mensagem importante que ele quer nos transmitir. Se você conseguir encontrar esse equilíbrio lá entre alma e corpo, com certeza você será uma pessoa feliz e conseguirá viver feliz, viver de forma plena. Certo, gente? Então, aqui nós finalizamos o nosso último conteúdo do capítulo 2. Nós temos a nossa atividade que se encontra na página 48 e 49. Ok, gente? Dúvidas, vocês sabem que é só chamar, ok? Então, fiquem com Deus, bons estudos e até semana que vem. E até semana que vem.